Pois é galera, eu tô meio, ando né, meio ausente aí dos grupos, tem um real motivo, beleza? Preparando o bichinho aqui pra deixar já no ponto de passear amanhã Vou tá providenciando mais um outro passeador o qual eu vou tá fazendo Já tá escuro aqui, basicamente já tá escuro, beleza? Esse frango aqui é o filho do arara Aqui é um filho do arara e lá do outro lado, que não dá pra ver porque já tá ficando escuro É um filho do atrevido, é dois frangos que eu vou colocar aí no trato O futuro dele só a Deus pertence, beleza? Mas eu vou gravar esse vídeo aqui, mas pra deixar um recadinho pra vocês aí Pretendo entrar numa live, se não der tempo hoje, mas amanhã Quero anunciar que dia 29 o sorteio vai tá no ar Aqui através do vídeo, beleza? Dos ovos Mas vou bater um papo com vocês aí, véi Porque eu tive a minha maior decepção no galismo hoje Pela primeira vez que eu chego perto das minhas estufas Pra avaliar, ver o que é que eu ia fazer Porque eu já tava com o material na mão Pra fazer as porteiras, né? Pra adiantar meu lado Porque a bagunça que tá aqui, galera, ó Esse eu arrumei agora pra ali Esse botei aqui pra passear Botei o outro do outro lado Pra ali pra baixo O pau que tem é chiqueira espalhada de todo jeito Lá naquela porta branca tem Ali pra trás tem Porque tá ficando escuro Pra aqui tem Por aqui tem Todo canto que vocês imaginarem Aqui pra trás desses daqui tem Aqui tem Aqui tem Ali tem Dá pra vocês verem? Então quer dizer Tá tudo espalhado De forma que eu tenho que vir organizar Mas minha decepção qual foi? Foi chegar na estufa E saber que eu não vou fazer Terceiro andar No máximo vai dar pra fazer aí Estourando O primeiro andar do jeito que tá A parte de baixo E o primeiro andar de cima Porque eu ia fazer uma outra fiada Mas eu tava aqui avaliando Não foi tanto as condições Pelas condições eu fazia O primeiro andar E o terceiro eu terminaria Depois com o tempo Faturando o ano que vem Beleza? Mas eu vou contar pra vocês Em live Pra que a gente possa Tipo eu falar Conversar com vocês direitinho E vocês Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Mas vocês vão saber aí Sobre o que se trata Foi o maior prejuízo Que eu já tomei No galismo O cara chegou aqui Dizendo que era pedreiro E o resto vocês já imaginam Beleza? Então Eu vou soltar esse vídeo Pra adiantar pra vocês aí Saber sobre o que Se trata Mais ou menos E quando eu entrar na live Eu vou bater o papo Com vocês direitinho aí Aqui é frango de teste Viu galera? Primeiro Primeiro dia dele Aqui no passeador Meio estressadozinho Pulando Mas vocês sabem Mas vocês sabem que é dó É um filho do Do arara Então vai um filho do arara E um filho do atrivido Aí pro trato Só não sei se eu vou dar O resultado pra vocês Beleza? Trato que eu digo Vocês sabem É pra diferenciar meu canal Mostrar o bicho Arrumadozinho Já que eu parei aí Com os combates Beleza? É mais pra chamar a atenção Também aí Da galera aí Que me acompanha Que não adianta eu gravar um vídeo Ligar a câmera Não tem nada pra falar Não sei que fosse ao vivo também Então dessa forma Eu tô aqui no quintal Tá escurecendo Boto eles aí Pra pegar um preparo físico Já amanhece aqui no passeador Pra amanhecer passeando aí Beleza? Vou tá me retirando galera Muito lindo esse galo Olha o tamanho do ralo Na verdade é frango Eu digo galo É modo de dizer Já expliquei algumas vezes São dois frangos novos aí Que eu vou botar pra passear Pra ver a postura deles E quando eu tiver um tempo Eu vou bater pra avaliar Até porque quando eu for Tipo Pega a venda de alguém Que venha buscar Botar no preço Que vale Eu avaliando Porque se não prestar também Eu tiro do varejo E como Beleza? Só a senha pra vocês Adiantando aí Quando eu entrar numa live Quem receber notificação Vai saber em primeira mão Sobre o que se trata Mas os planos de fazer Terceiro andar das minhas estufas Eu vou deixar bem claro Foi por água abaixo Na live eu explicarei O porquê O motivo O que foi que houve Beleza? Pra não ficar devendo Já que eu tive o maior prazer De mostrar pra vocês Que eu tava fazendo Tudo realmente Veio dando errado Primeiro pra começar Eu contratei o cara errado Então tudo Começou quando eu Contratei o pedreiro A qual tava precisando De uma força Eu não ia nem fazer Estufa agora Deixar mais pra frente Eu tinha coisa de mais precisão Na frente Mas acabei Dando prioridade A minha estufa Até fiz cruzo Vocês sabem disso Então eu vou começar A fazer alguma coisa De tela Tipo isso aqui Pra poder Prender aí A picharada Que eu já tenho Os pintos Que eu tirei aí Tá fazendo cruzo Pra deitar pra mim Futuro Mas como vai ficar Faltando mais Outra estufa Pra fazer Então eu vou parar No primeiro andar Beleza Só justificando aí Na live eu explico Melhor pra vocês Ou em outro vídeo Quem sabe Mas Prefiro que seja Numa live Em tempo real Vou ficando por aqui Um abraço a todos Boa noite E o Ed Boy Pessoalmente Convido a todos vocês Que recebem a notificação Pra comparecer na live Lá a gente pode trocar Ideia Botar o papo em dia Inclusive sobre a rifa Beleza Um abraço Vou ficando por aqui Galera Ó Ó